Chevrolet Comodoro 88-89, carro com excelente apresentação, sendo que é um Comodoro 6 cilindros a gasolina completo, com argelando, direção e todos os opcionais do modelo. O carro possui lanternas e faróis originais CBE, os pneus são goodiares e estão em bom estado, e possui as cinco rodas originais, inclusive o steve. O carro possui ainda parte da pintura original de fábrica, e o interior está original e em ótimo estado, inclusive o tabeliê do painel, que não possui trincas. Rádio original, possui os manuais, inclusive do rádio, e está à venda aqui conosco na Gustavo Brasil, telefone 319-88-3697-33. Não possui cacho, está com escapamento original, e já possui a documentação de placas pretas de coleção. interessados, é só me chamar, lembrando que eu despacho para qualquer lugar do Brasil. Obviamente com documentação em dia, né? O interior é em muito bom estado, não possui nenhum raso, nenhum detalhe. Bateria de fotos em nosso site, no gustavograsil.com.br, ou entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu te mando esse material, inclusive vídeo do carro funcionando. Um abraço!